A segunda pesquisa nacional de saúde começa em agosto. Realizado a cada cinco anos, o levantamento ajuda na formulação de políticas públicas para o setor. Vamos então a São Paulo conversar com Ricardo Ferraz, que tem mais informações pra gente. Olá Ricardo, bom dia pra você. Bom dia Carla, bom dia a você que acompanha o Brasil Índia. Política pública eficiente é aquela implementada com base em dados. Por isso, de agosto a dezembro, técnicos do IBGE vão visitar mais de 108 mil residências de mais de 3 mil municípios em todas as regiões do país para levantar dados sobre as condições de vida e de saúde da população. É a pesquisa nacional de saúde realizada a cada cinco anos pelo Ministério da Saúde. O levantamento serve, por exemplo, para elaborar e aperfeiçoar políticas como os programas de controle do tabagismo, saúde da família e farmácia popular. Serão feitas perguntas sobre as características do domicílio, sobre educação e rendimento e, claro, sobre estilo de vida, doenças crônicas não transmissíveis, saúde da mulher, do homem, da criança, do idoso e da pessoa com deficiência. Os pesquisadores estarão devidamente identificados com o colete. Por isso, já sabe, se alguém bater na sua porta com o coletinho do IBGE, pode abrir porque é importante. Basta responder a pesquisa para ajudar a melhorar o Sistema Único de Saúde brasileiro. Carla. Tá certo, Ricardo. Tá dado o recado. Muito obrigada. Bom trabalho aí pra você.